E esse embrólio do Eduardo Leite No PSDB Acho que é melhor a gente buscar um texto Eu li um texto muito bom Sobre isso Agora o negócio é lembrar Qual foi? Ixi Não tô achando Onde que eu li? Vou botar só o Eduardo Leite Vamos ver se pela chamada eu lembro Cara, não é esse texto aqui Mas É o mais genérico que eu encontrei Certo? Então vou compartilhar aqui pra ler Não encontrei, velho Pô, que vacilo Ah, mas é Isso que é o foda do Ao Vivo aí Você tá com a pauta ali? E pá, prepara Agora vem a pergunta Eu queria trazer esse texto Não pensei E não lembro onde é que eu li Talvez com mais tempo Talvez com mais tempo Talvez eu achasse também Tô sendo muito otimista Caro Luciano Muito otimista Compartilhar tela Opa, não é esse aqui não Esse aqui é o que eu separei pra ler depois Juíza manda afastar Eduardo Leite Da presidência do PSDB E determina novas eleições Nova eleição para executiva do partido Deve ser realizada em 30 dias Juíza do DF Entendeu que prorrogação de mandato Era irregular A juíza Thaís Araújo Correia Do TJ do DF Determinou a anulação Anulação do ato Que estendeu o mandato Da atual comissão Executiva Nacional do PSDB Presidida pelo governador Eduardo Leite Do Rio Grande do Sul A comissão presidida por Leite Já havia tido o mandato Estendido por uma vez A juíza entendeu Que uma segunda prorrogação Ocorrida em julho É irregular Ela determinou Que uma nova eleição Ocorre em 30 dias Com isso O Leite fica afastado Da executiva nacional Assim como os governadores Raquel Lira E Eduardo Riedel Pa, pa, pa Sentença da juíza P, p, p O mandato da executiva nacional Do PSDB Foi questionado na justiça Pelo prefeito de São Bernardo Do Campo Orlando Morando O PSDB já recorreu Né cara Isso aqui velho É É mais um Um dado melancólico Né cara De uma trajetória Um tanto quanto melancólica Do PSDB Bem mais coerente Com a história do Brasil Viu Querido Eduardo Ou perdão Querido Luciano Eduardo Leite E Luciano Novas Confundi O Brasil Tradicionalmente Sempre teve Um terço De forças À esquerda Um terço De forças À direita E um terço No centro Que migra Conforme a ocasião É assim Desde a república Certo Desde a proclamação Na república Ou Vá lá Do golpe Na monarquia A gente se divide Mais ou menos assim Quanto é eleitorado Desde 1989 É o PT Que encarna Esse grupo De esquerda Certo É o Partido dos Trabalhadores Na figura De Lula A direita Passou por alguns grupos Na mão de alguns grupos Já passou Pela mão Do Fernando Collor Já passou Pela mão Do grupo político Do PSDB Em particular Do Fernando Henrique Cardoso Que foi o mais bem sucedido De todos Já que foi o único Tucano Que ocupou A presidência da república E hoje Tá com o bolsonarismo Ah, então Essa rapaziada Que botou no Collor Era centrão De Alagoas Não, cara Foi naquela ocasião Quem Conseguiu melhor Encarnar a força Ante esquerda Ah, então Quer dizer que Essa rapaziada Era toda social-democrata Intelectual Da USP Não É que naquele contexto Quem conseguiu encarnar Essa fronte Essa frente Ante esquerda Foi o PSDB Ah, então Quer dizer que Essa rapaziada É toda reaça Fascista Olha É uma grande parte Que é mesmo Que votava no Fernando Henrique Que votava no Collor Que votava no Serra Que votava no AES Que votava no Alckmin Só pela falta De opção de um fascista Mas também Tem uma rapaziada Que É tão anti-PT Que votou no fascista Por conta disso E é o Brasil complexo Embora o primeiro mandato Fosse mais justificável Do que no segundo Tanto que o Bolsonaro Vence com 55% Dos votos No segundo turno Em 2018 E teve 49% Arredondando Um pouquinho mais De 49% No segundo turno De 2022 Mas não podemos Deixar de sublinhar Que exercendo o poder Com a máquina a favor Ele perdeu Seis pontos percentuais De 2018 Para 2022 Não é pouca coisa Ou seja Houve uma migrança De uma rapaziada Que votou em Bolsonaro Em 2018 Votou em Lula Em 2022 Mesmo reconhecendo O colossal Tamanho Da votação De Bolsonaro Em 2022 Foi voto Para caralho Principalmente Para quem fez Um governo terrível Como ele fez Nesse contexto Reinventar um centro É tão difícil Na verdade O centro Hoje Não tem que se Preocupar com o PT Tem que se Preocupar em retornar Esse eleitor Do bolsonarismo Para ele Eu Se fosse um partido De ambição De disputar Com o PT PSDB PSDB Pro PL É tirar A extrema direita Jogada Eles não ficarem Eleitoralmente Viáveis E a partir Daí Se reestruturar Com uma força De direita Democrática Só que Falar é fácil Né brother Vai fazer Dificílimo Dificílimo É um desafio Tremendo PSDB Está numa Cruzilhada Difícil Cara Porque Não tem Enraizamento Nos municípios Que o PMDB Tem Que já está Tando problemas O PMDB Você vê que Diminuiu muito De tamanho E cara Pelo andar Da carruagem Em setembro De 23 Pode acontecer Um trilhão De coisas Nesse roteiro Acelerado E completamente Drogado Que é o roteirista Desse país Chamado Brasil Acelerado E drogado Como é Pode ter mil Alterações Cara Mas Se a eleição Fosse hoje E ela não é hoje Ela é em outubro De 26 Estamos em setembro De 23 Mas se hoje fosse Eu até vai Outubro de 23 Se fosse Não tem a menor dúvida Luciano Teríamos uma disputa Novamente Entre petismo E bolsonarismo Hoje Com Favoritismo Do petismo Em particular De Lula Mas Estou dando um cenário De setembro de 23 Para outubro de 26 São Três anos e um mês Né velho É Muita água Para passar de baixo Na frente É muita água Muito obrigado Pelo super chat Querido Luciano Novaes Valeu mesmo Meu velho Se você assim como eu Chegou naquela fase da vida Que um bom óculos Uma boa armação Mas principalmente Uma lente de excelência É fundamental Para a sua qualidade de vida Eu tenho uma dica Eu tenho um toque Ótica ideal Para quem aqui de Goiânia Como eu Fica ali na Vila Nova Perto da Praça Boaventura É o seguinte Os caras são especialistas Em qualidade Isso é o fundamental Cara Entregar o melhor produto Para você No melhor preço do mercado Vai lá Troca uma ideia Com o Marcelo E veja Se o atendimento Não é de primeira E o serviço De excelência Por que? Eu por exemplo Trabalho o dia inteiro No computador Cara Estava precisando De um óculos Que não deixasse A minha vista cansada Dia inteiro aqui Mexendo com informação Tal Não sei o que Uma lente anti-reflexo Como essa Me deu conforto Melhorou demais A minha produtividade E eu tenho certeza Que vai ter a melhor solução Também Para aquilo Que o seu oftalmologista Recomendar Olha Multifocal Enfim Óculos de sol Se você precisa de um óculos Para dirigir Eles vão ter a solução Vai lá na Áutica Ideal E confira Rapaz O trabalho é 100% Garantido Qualidade Intocável Eu recomendo Ministro E compartilhe Eu recomendo Aprendi Aprendi Feliz Quero